O meu lugar é caminho, jogo e ensaio Até samba, até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus muitos e seres de luz É bem perto de hoje o alto cruz Catecadura vai louvir achar O meu lugar é sorriso, a paz e prazer O seu nome é doce dizer Platoneira O meu lugar é caminho, jogo e ensaio Até samba, até de manhã Uma ginga em cada andar Pra balar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus muitos e seres de luz É bem perto de hoje o alto cruz Catecadura vai louvir achar O meu lugar é sorriso, a paz e prazer O seu nome é doce dizer Tua história O meu lugar é sorriso Vai por ele 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 O que é isso? 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 Ela é? Ela partiu? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?